pedido 19.160 com 5 itens, valor de 126 reais, lembrando que o nosso site parcela até 6 vezes sem juros o primeiro item desse pedido é a catileia yamadara, é uma planta pré-adulta com avarias por 21 reais que na verdade a gente achou plantas adultas para enviar no lote, gente, olha que bacana e amadara, planta adulta por 21 reais, ela dá flor verde com rosa e ainda é aromática gente, está pronta para florescer novamente por 21 reais, olha que legal final de lote, hein gente, quem não pegou, corre para pegar que está acabando temos nesse pedido um kit da pecaviência, são catileias, tá? com a Lodigese Alba e o brinde de Ludemaniana que o Felipe lançou ontem por 84 reais a cliente pediu para fazer uma alteração nesse pedido, como ela já tinha Lodigese Alba ela trocou por uma catileia de flor lá do site, tá gente? dá para conversar com a gente, se você precisa fazer alguma troca, alguma personalização no WhatsApp da loja, então aqui nós vamos ter a pecavienses, pré-adulta olha só que coisa mais linda, esse kit foi lançado ontem RP54, maravilhosa, bem enraizada, pronta para florescer daí nós vamos ter a catileia de flor grande número 3 conforme a cliente pediu para a gente alterar o kit olha que coisa mais linda, gente, olha o tamanho dessa flor maravilhosa, bem enraizadinha olha só que bacana, dá para personalizar se vocês precisarem e o brinde é a Ludemaniana, vamos ver que cor semi-alba, cor especial, está indo de brinde nesse kit de 84 reais, gente olha que bacana e para completar, ela tem direito a mais um brinde porque ela fez o pedido sozinha no site, sem precisar de usar o WhatsApp das vendedoras olha que bacana, está levando um cruzamento de mil tonia de brinde então os brindes são cumulativos, gente, olha que coisa mais linda que ela está levando de brinde Obrigado Amém Obrigado.